Março é o mês do teatro e como é já tradição, o município de Alfanga da Fé celebrou esta arte. Nos dias 20 e 27 de março foram apresentadas duas peças de teatro no auditório da Casa da Cultura, depois de dois anos de pausa devido à pandemia. Hoje podemos dizer viva a cultura, terminamos assim com um chave duro, com este cartaz que as produções fora de cena nos trouxeram, com o Cajareia e um belo elenco. Nos trouxeram cartas na mesa, uma bela comédia que desfrutamos durante esta tarde e assinalamos assim, mais uma vez em Alfanga da Fé, o mês do teatro, que é neste mês que se assinala o Dia Mundial do Teatro, é o décimo assunto do festival. Tivemos o interregno de dois anos, todos sabemos porquê, felizmente essas nuvens negras já passaram e viva a cultura, a cultura é fundamental para a nossa sociedade, para o nosso bem-estar e o município de Alfanga da Fé vai continuar a apostar na cultura, vamos retomar as nossas atividades principais e por isso é um enorme agrado termos reiniciado este festival do teatro que hoje terminou da melhor forma. Todos nós estávamos ávidos de ter estes momentos, de estar juntos, de assistir a peças, de ver espetáculos, de ver cultura e por isso este ano decidimos obviamente reabrir o nosso festival e tivemos duas peças que tiveram duas salas muito bem compostas e estamos muito satisfeitos com este festival e agora vem aí o mês de Abril, vem aí outras iniciativas, vamos ter um concerto dos escravos no dia 25 de Abril com os nossos artistas locais que promete ficar para a história. As peças apresentadas em palco foram a peça infantil História de um Gato e de um Rato que se tornaram amigos e a comédia revista Cartas na Mesa que contou com um elenco bem conhecido do público. Legenda Adriana Zanotto